Música Ai meu Deus, prequei Prequei, pensei em casare Com o pecho que me engane Que o cheiro do orelhinho É tudo desarmare Com o pecho que me engane Que o cheiro do orelhinho É tudo desarmare Que o cheiro do orelhinho Nunca mais existo agora Que esteve uma quinta-feira Que o cheiro do orelhinho Depois do desarmare Que o cheiro do orelhinho Era um amor de madeira De coração Que foi embora Ela virá as pedras de maura Era um amor de madeira Que triste tenho vivido Ai nem é bom pensar nisso Era um amor de madeira Que é de vidro Que foi o cheiro do cabelo Tudo que lhe usa postivo Era um amor de madeira Que é de vidro Que foi o cheiro do cabelo Tudo que lhe usa postiro Quem lhe vê de noite escura E vem-se do leste Mais do dia, ai que figura É porque está a dentadura É porque está a cabureira Mais do dia, ai que figura É porque está a dentadura É porque está a cabureira Só há uma coisa, porém Que me mete confusão É que no sentido, é lá dentro Ainda não aparei bem Será que o sentido, é lá dentro É que no sentido, é lá dentro Ainda não aparei bem Será que o sentido, é lá dentro Ainda não aparei bem